Opa, deixa eu ver se o piloto tá aí. Ô piloto Miguel, tudo bem? Tudo bem, muito boa noite. Ô, boa noite pro senhor também. Vamos ver se tem alguma... É, vamos, deixa eu acionar o rádio aqui. Fecha a porta. Ah, Central, tem alguma reportagem pra gente aí? Ah, tem sim, vocês vão escoltar o... Vão fazer uma reportagem escoltando o presidente até o aeroporto e depois vai conversar com ele no hangar do jatinho dele. Opa, pegamos o helicóptero certo para isso. É, sim, viu? Tô olhando pra você aqui. É nessa mansão, a maior mansão daqui de Los Santos. Vamos ver, vai. Se quiser pode colocar a câmera. Ah, tem a câmera do helicóptero, esqueci. E são dos mísseis, mas o senhor... É só o senhor não atirar. Olha, a viatura já chegou pra escoltar. Ó, já tá saindo... Vai atrás... Não vai muito rápido, senão eu não consigo acompanhar eles, hein? Na câmera. Ó, tem um... Tem um carro de... De um americano atrapalhando a segunda viatura ali. Você tem o viatura 2? Você tem acesso? Pode bater nos veículos aí pra passar. Tranquilo. Câmbio, helicóptero? Pois não... Ô, policial. É, vocês podem ajudar a gente também por apoio. Se tiver algum suspeito estranho, avisar. Ah, eu vou falando do trânsito. Vou ir mais alto, piloto, por favor. Presidente. Piloto, nós estamos perdendo eles aqui. Eu vou avisando do trânsito pra vocês no caminho aqui. Ô, presidente. Nossa, a viatura do presidente quase bateu. A limousa quase bateu aqui que eu vi agora. Ô, presidente, tá bem? Ô, você é muito irrespir, sabe? Ô, presidente, o policial... A viatura 2 tá falando com o senhor, presidente. Tá bem? Eu estou ouvindo, estou... Ô, piloto, não vou então bateu. Você vai bater no poste. Isso que vai. Ah, muito bom. Achar? Eu testei. Pra relaxar? É pra relaxar, presidente. É nosso. Ô, senhor. Ô, seu idiota, piloto, você vai bater na árvore. Não vou não. E vou ir mais... Vou ir mais alto que eu não estou conseguindo visualizar todos eles. Ô, presidente, tá bom já? Sim, sim, está ótimo. É que a viatura 2, que é o gringado atrás, está indo meio devagar. É por isso que... Mas foque, mas foque... Ai, eu vi. Colisão. Freio, freio. Presidente, deve ser alguém querendo te matar. Fuja, fuja com a limousina até o aeroporto. Esse caminho... Vai, 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 vai. É suspeito. É suspeito. Vai, 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 vai. Vamos, vamos, vamos. Ó, aí, telespectadores, urgente. Presidente, senhor presidente, eu não tive culpa. O meliante... Ele, sim, eu não... Sem problemas, é um suspeito aqui. O meliante querendo assassinar o presidente. Fechou a via. Eu acho que a gente entrou pelo lugar errado, senhor presidente. E vocês entraram errado, era essa via aqui abaixo. Só fuja, só fuja. Isso, só fuja, exatamente. Deixa eu ver se o carro do presidente, se está tudo ok. Se está com os faróis apagados, o motorista do presidente. Ah, então desculpa. Bateira, bateira, policial. Não, é no hangar. Ô, presidente, você tem acesso à entrada para os hangares. Aqui, gente, aqui. Está aqui a sala. Aqui, ó, vamos mexer aqui. Você pode virar, estressar toda a mente à esquerda. O presidente pode entrar na contramão, não tem problema. É viatura oficial. Policiais no local, por favor, darem apoio. Ó, fechar as vias na contramão aqui. Não, não, está tudo ok por enquanto. Abrir o portão para o presidente aí. É esse hangar aqui do lado esquerdo, ó. Vê se não tem um jatinho. Tem um jatinho aqui, ó. Tem um jatinho aqui forte e tem um jatinho lá dentro. Não, aqui não está. Ah, então os dois... Eu acho que ele... Eu acho que ele... Ah, é, os dois são aqui. Os dois são... Pouse aqui, piloto. No... Todo mundo com ela. Todo mundo com a dor. Não, não está, não. Não, não está. Vamos entrevistar o presidente antes dele embarcar. Não, não. É bom dirigir, tá bom? Vamos entrevistar o presidente antes dele embarcar. Nossa, isso que eu falei para você pousar de leve, né? Segura. Obrigado. Espera aí, repórter. Esse meu piloto é um... Ô, você já tinha pousado, piloto burro. Não entra ainda. Não entra. Essa imprensa... Essa imprensa eu só estou contando. Eu não me engano. Desculpa, presidente. É que o meu piloto... O meu piloto é muito idiota. Ô, presidente. Eu já irei estar aqui dentro. Eu estou esperando depois que eu sou dele. Eu vou deleguer. Ô, o policia... A viatura 1 falou que não tinha jatinho dentro do hangar. Tem sim. Não, não. Não vá gastar o combustível de aviação enquanto vamos entrevistar o presidente. Sai o objetivo, por favor. Cadê o presidente? Aqui. Ô, seu presidente. Como? Tudo bem com o senhor? Eu estou dando a mão para cumprimentar o senhor. Sai da frente! Não, deixe ele. Deixe ele. Não precisa de... Sai da frente! Como é que é? Não, não. Deixe ele entrevistar, por favor. Tudo bem, seu presidente? Sim, você, senhor. Tudo bem. Eu pensei que era sangue que estava aqui embaixo. Quando eu dei um tapa... Por que porras do... Senhor, que o outro está com uma arma? Ô, seu presidente. Eles estão interrompendo a minha reportagem. Mas deixem eles. Fiquem em teatro, senhor. Eu quero ouvir. Eu estarei aqui dentro. Eu disse que eu vou dirigir. Puta que o pariu, seu presidente. Mas são chatos esses seus seguranças, hein? Vai. Sai, sai. Sai, sai. Olha o que o piloto vai matar os seus ajudantes com a asa, hein? Seu presidente... Seu presidente... Seu presidente, e a guerra com a Coreia lá? Fora, 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 fora e sai. E a guerra? Seu presidente, e a guerra com a Coreia foi estar tudo certo lá? Já foi tudo resolvido? Não vai ter guerra, graças a Deus? Não, passa. Não, passa o bagulho. Seu presidente ficou calado. Está rouco? Precisamos de agora, porque era um avião com o presidente da China vai ser daqui a três horas. Sai. Eu não estou ouvindo. Ah, vai se ferrar. Eu vou dirigir. Nossa, eu vi, tá? O senhor presidente acabou de falar. Eu não quero que ninguém dirija agora. Saiam do... Ô, seu presidente, eu fiz uma pergunta, desculpa. Olha a zona que está aqui, ó. Eles não param quieto. Ah, não, esse... Ô, seu presidente. É, demite esse... Sai do avião, senão vocês estão demitidos. Tem permissão para dar uma desmanhada nesse Gustavo? Pera aí, seu presidente, que eu resolvo isso. Orra, mano. Não respeita. Obrigado, repórter. Pera aí, que eu resolvi. Deixa aí, deixa aí. Mas vamos gravar isso lá, o senhor presidente está... Ô, idiota. Vai, vai, vamos levar ele te daí. Seu presidente, eu fiz uma pergunta, o senhor não teve tempo de responder. E foi... O próximo que entrar nesse jatinho será preso. A guerra com a Coreia já foi resolvida? Vocês tiveram uma conversa? Não vai ter mais guerra, né? Graças a Deus. Ah, sim, sim. Eles estavam falando sobre essa guerra e eu estava pensando, pensando. E eu quero paz para o povo. É, eu também acho. É, piloto, você quer fazer alguma pergunta para o presidente? Não tem nada. Ah, não? Ah, você não quer fazer? Então... Ai, desculpa, presidente. Foi mal. Ai, meu Deus. Era para dar no piloto. Pronto. Vamos encerrar a... O presidente está muito ocupado. Boa viagem para o senhor presidente. Vamos acompanhar a sua decolagem. Vamos, piloto. Vamos embora, piloto. Obrigado, vamos lá. Entrei, professor. Não vou no bater nós, não. Não, Gustavo. Abra um para mim. Ah, você volta aqui. Vé, deixa ele me tirar. Abra um para mim. Ah, meu piloto é de Gustavo. Batou um presidente, você não reta. Obrigado. Ah, porque... Senhor, eu vou pilotar. Nem adianto, ó. Ó, a... Deram autor... O carro é que foi para lá. Ô, o piloto. Deram autorização para a gente pegar o avião... Vai. Ô, deram autorização para a gente pegar o avião da Força Aérea e seguir o presidente e fazer escolta. Vai. Ô, presidente, você deseja que os repórteres acompanhem você nessa viagem? Sim, sim. Vamos pegar o helicóptero lá no outro hangar. O avião... Senhor, senhor... Germano e Miguel, vocês podem entrar aqui no avião. Não, a gente vai fazer escolta de Titã. Não, mas o senhor presidente comandou. Vocês têm que ficar aqui dentro? Não, a gente tem que escoltar vocês. Foi uma ordem. A gente vai fazer da vontade o que eles quiserem. Isso, muito obrigado. O Cauê já está fazendo isso? O Cauê... Senhor, não posso dirigir? Quem é Cauê? Não, deixa aqui. Eu dirijo o Titã. Quem é Cauê perto do presidente? Você vai de helicóptero, eu vou de Titã escoltando. Poxa, senhor. Também estou escoltando. O que é Cauê perto do presidente? Então respeitem as regras. Atenção, torre. Atenção, torre. O piloto Miguel, deixa que eu decolo que você não vai saber fazer a... Eu sei, eu sei, eu sei. Você vai me triturar. Senhor, pode confiar em mim. O comandante Miguel está muito insubordinado. Senhor, pode confiar em mim, hein? Não. Não. Senhor, eles estão voando. Senhor, entre eles e eles estão voando. Senhor presidente, o voo será de uma hora e meia. Senhor, eu quero. Muito obrigado. Você vai sair desse avião ou não vai? Entra, vai. Eu tenho que ir. Senhor presidente, eu espero eles ou não? Ô, seu presidente, eu vou decolar sem ele mesmo. Ô, senhor presidente, eu espero eles ou não? Sim, sim. Pode esperar. Peraí, eu só vou me posicionar. Que lado da pista vocês estão que eu não estou? A gente já decolou. Senhor presidente, tem permissão para pegar um jacosel? Você já decolou? Você nem me esperou. Eu vou ficar esperando vocês. Torre, estou decolando, torre. Senhor presidente, permissão para pegar um jacosel? Não. Cadê o presidente? Eu não sou o presidente. Por que eu não sei se está tomando um jacosel de parabéns? Passe a gente, presidente, aqui para a gente fazer uma escolta. Que uma pessoa pediu para decolar o seu jato, você falou que não... Não, não posso. Por? Então, acho que é um não. Sim. Posso pegar um jacosel aqui? Não, não posso. Fale um de cada vez, por favor. Senhor presidente, estou escoltando o senhor aqui atrás, pode ficar tranquilo. Senhor presidente, pode me pegar um dos seus jatinhos? Pode sim. Muito obrigado. Tem que tomar cuidado. Acabei de receber notificações do centro de comando e é para a gente aderir na pista do deserto, onde vai ter uma limusine particular que você espera. E vai para a sua casa particular lá no deserto, à beira do lago Zancudo. Eu vou cuidar da direita, senhores. Depois, eu tome cuidado que ali já é parte da Coreia do Sul. Nada mais. Não posso ser burro. Eu tomei aí. Mas você é burro, hein? A Coreia do Sul é aliada nossa, ô. É, Coreia do Norte. Me desculpe. Ah, bom. Ainda bem que você consertou. Não, está perturbando. Podemos saber que nosso rapaz não é bom de geografia. Exato. É. Quando eu era criança, com todo respeito, eu te dei não fui perigo. Não, mas aí como que eu não perguntei nada, então vamos lá. Muito bem, presidente. Você não perguntou nada. É, está de parabéns. Ele não perguntou nada mesmo. O senhor sempre vai estar assim. É... Estou decolando, senhor. Sim, pode decolar. Obrigado. Estou preparando para a identidade. É, decolar não, burro. É pousar, né? É. Eu acho que ele também é ruim. É, eu acho que ele não aprendeu as regras da aviação não, hein, presidente. Por favor, fiquem quietos e segure-se no banco da frente. Ih, presidente, eu não confiaria, sou mais eu aqui, hein. Ah, é, eu consegui pousar. Eu vou parar nesse domingo. Parabéns para você nesse dia. É, para... Quando fala, dê uma premiação para ele, porque eu acho que eu que vou... Você pode subir de cargo, sim. Cuidado, senhor. Ah, tá. Ah, tá. Para ir nisso, senhor. Ai! Ai! Não vai parar, presidente! Meu Deus! Nossa, consegui, presidente. Está vendo como eu sou um bom piloto? Nossa. Olha lá como eu sou um bom piloto. Cadê a limousine do presidente, segurança? Onde está minha limousine, senhores? Eu quero agora. Ih! Ó, o piloto Miguel acabou de pousar o jatinho do senhor. Não, esse helicóptero... O helicóptero também não chegou. Espera um pouco. Tem que ser um helicóptero mais luxuoso. Isso aí é o de combate da base aérea. Essa poeira está invadindo os meus sapatos. Ô, seu presidente, o senhor é muito hilário. Não, não. É a solução correta. Qual o seu nome, presidente? Inteiro. Evarios Tocosta. Que nome bonito. Desculpa, presidente. Eu ia pensar uma besteira. Deixa eu ficar quieto aqui. O que você iria falar? Tomou pelas costas, mas... Deixa, deixa. Deixa eu falar. Ô, senhor presidente, eu peguei o meu... O carro que você me deu, senhor. Venha aqui. Entre. Por acaso, eu te deitado? Você quer que eu chame a limousine? Eu tenho uma limousine. Senhor, eu fiz pra te ajudar. Se você não quiser... Eu preciso... Eu preciso... Pois não, seu presidente. Vou chamar a minha limousine. Obrigado, meu preto. Você é muito... Vou fazer essa gentileza. Esse carro dourado é o carro do segurança. O que você precisa, boss? Um carro de segurança? Eu posso trazer eles. Segurança branco? De branco? Você aí. De branco. Tire essa pedra do meu sapato, por favor. Aqui tem muitas pedras nesse local. Obrigado. É, aqui... Senhor, você gostaria de ir em meu carro? Que seria mais seguro? Não, meu carro é blindado, presidente. É apropriado pro senhor. Eu quero... Por favor. Eu vou levar pro presidente ali, depois o segurança dirige. Cadê o presidente? Presidente. Ó, prontinho, seu presidente. O carro blindado. Pro senhor. O senhor pode ir. Até achei estranho aquele carro. Eu não conselho você a entrar nesse carro que é mais discreto. Esse carro não pode ser blindado do exército. Exato. É bem discreto esse amarelo aí mesmo. É, muito, né, seu presidente? E eu vou... Eu vou com o helicóptero escoltando aqui. Não, senhor. Venha comigo. Não, tem que ter um helicóptero de combate escoltando. Torre e permissão para decolar. Escolta do presidente aqui. Onde nós vamos? Reportagem. Presidente. Decolagem permitida. Helicóptero de combate da base aérea. Eu quero ir na minha casinha simples. O presidente tem uma casa simplesinha para não chamar muita atenção à beira do lago Zancudo. Estou indo atrás para xviar alguém e eu me segurei. Por que? Eu vou na frente. Ok, obrigado. Acionando os mísseis teleguiados. Autorizo você a ir com tudo. Ok, presidente. Muito obrigado pela sua compreensão. É a fazenda, senhor? Ah, é a fazenda do presidente. Aquela fazenda lá muito bonita. Eu acho que não é a fazenda, senhor. Não é, presidente? Se dirija certo, senhor. Onde vocês estão? E, presidente, eu acho que eu perdi vocês. Espera aí, estou chegando. Alô? Ah, pensava que era o meu celular. Estou muito velho. Meu Deus. Ah, então você me xigou de velho? Oh, seu presidente, eu não deixava, hein? Segurança insubordinado, esse, hein? E ainda estão rindo da minha cara. Estou à frente de você para... Se alguém tiver atirado, não vai conseguir. Mas por trás não existe, né? Eu estou atrás, senhor. Senhor presidente, se o senhor se vai escutando uma sinetinha, é do míssel teleguiado, mas é por questão de segurança, tá? Mas não vai... Mas por que, mas por que fabricaram mísseis para São Paulo? Nossa... O senhor é muito piadista, eu pedi para os Estados Unidos da América fazer armamento para a Coreia na casa do caralho. Meu Deus, bateu! Meu Deus, dirija direito! É, dê um tapa nele, seu presidente. Isso será descontado do seu salário, senhor. Que que é isso, senhor? Ah, vocês estão indo para a casa de praia do presidente? O que é isso, senhor? Miguel é muito ruim. Não é casa de praia, não. É uma casa simples que tem aqui. Ah, estou vendo as casas simples que tem aqui. Não, não é aqui, não, senhor. É do outro lado da rua, aqui. É da frente, é da frente, é da frente. Vamos lá. É aqui, senhor, ó. Não, senhor, não, não. Até aqui, ó. Aqui, senhor, tá aqui, sua casa. Nossa, que casinha humilde, né? É, porque às vezes eu gosto de tranquilidade e não ser contada pelas pessoas, entendeu? Ah, entendi. Aqui, ó, se posicionem os carros de segurança. Meu Deus! Direito. Senhora, eu já sei sua casa. Entre aqui. Obrigado. Você quer me atropelar? Não, senhor. Achei que tá muito nervoso, mas eu não ia poder me atropelar. E quem é esse? Área limpa, área limpa aqui. Até agora, tô olhando aqui de cima do helicóptero. O carro lhe serviu bem, senhor presidente, a limousine. É, mas a minha casa é ali, esqueci, eu tenho um Alzheimer. Ô, senhor presidente, aí é um mercadinho, hein? Eu acho que você deveria demitir esse segurança, hein? Aqui atrás, senhor. Vamos logo. É porque eu tenho a unça ainda, sabe? Ah, sei. Eu vou devagar, senhor, eu não vou, chego lá. Ai, desculpa, escapou o dedo. Foi um míssil sem querer, ou segurança? Meu Deus. Quase eu mando ir prender você. Desculpa, senhor. Foi, escapou o dedo aqui no botão do míssil. Pronto, estamos aqui no meu milho de casa, pare. Área para fora, senhor presidente. Senhor presidente, pode me dar licença? Obrigado. Onde que é a casa do senhor? Deixa eu vasculhar a área para você não ter nenhum meliante aqui. Senhor, poderia estacionar a sua grama? Pode, pode, pode. Minha grama não é que estamos. Eu chego para frente aqui, ó. Eu irei chamar vocês, é para ver a minha. É legal, retire, retire seu carro. Eu acho que ele é muito chamativo e eles vão estranhar. Aí, eu pousei o helicóptero. Vou esconder ele atrás. Pode ser. Ô, senhor presidente, será que está muito chamativo esse helicóptero numa vaga de estacionamento aqui? Não. Eu acho que sim. Nossa, que bela casa, hein, senhor presidente. Agora vocês podem ir embora que eu quero relato. Ah, ok. Não, senhor presidente. É muito perigoso eles deixarem o senhor sozinho na casa. Tem que ficar os seguranças na frente aqui. Eu sei, nós vamos ficar. Eu estaria aqui 24 horas. Isso. Quase me atropelou. Então, o piloto Miguel, a limusine está aí com... Por que a limusine não ficou dentro da garagem do senhor presidente aqui? Cadê o piloto Miguel? Cadê o piloto Miguel? Vamos embora no nosso helicóptero, o piloto Miguel. Temos que voltar para... Gustavo. Você quer que remédio aqui? Meu saco está coçando aqui. Nossa, mas que coisa é essa? O saco dele está coçando. Deixa eu passar aqui no cantinho. Podemos ir embora, o senhor Miguel? Gustavo, o nosso pano acaba... Deixa eu desligar aqui os mísseis. Então, nós podemos ir na baladinha ali do lado? Eu estou escutando tudo, tá? Senhor, eu não estou no helicóptero, viu? Eu sei. Eu estou vendo. Oh, você caiu do helicóptero? Eu não deixo aqui. Não deixei não, você estava no helicóptero. Só anda. Mas vou te falar, viu? Esses pilotos aí. Gustavo, Gustavo. Olha esse cabelo aí. Piloto, vem aqui, ó. Vou pousar aqui. Aquela gorda, ó. Ela é mó boa, né? Cadê você, piloto? Oh, os seguranças do... Você pisou na grama do senhor. Os seguranças deles estão com o rádio ligado aí. Eu estou escutando o rádio. Eu estou esperando o piloto Miguel, que não veio até agora. Ok, até mais segurança, Gustavo. Até. De nada. Quando precisar, é só chamar. Tome cuidado. Muito obrigado. Miguel, não pode atirar, Miguel. Bela escolta, né? Aham. Olha que praias lindas para o presidente curtir. Acho melhor nós terminarmos por aqui, né? Alguém está acertando a gente, Miguel. Ô, Miguel, você caiu de novo? Cai, cai. Nossa, vou te falar, hein, Miguel. Está difícil, hein? Eu estou no helicóptero, Cabeção. Você estava comigo? Eu estou atrás. É que não dá pra ver. Vamos na água. Olha, o segurança... O presidente deixa eles nadarem. Nosso presidente é muita gente, ó. É, estou vendo. É, nós já estamos voltando para acabar o turno de reportagem aqui. Pediram para a gente pousar sem ser no aeroporto, então eu vou pousar num lugar aqui. Vamos curtir uma praia, repórter? Pode ser. Então tá. Escolha uma praia aqui pra gente pousar. Vem para cá, vamos curtir a praia aqui. Não, não. O presidente foi dormir, ó. Foi tirando um cochilo. Ó, vamos achar uma praia pra pousar aqui, o repórter. Vamos fazer paraquedismo. Aqui, ó. Tem uma praia... Ó, aqui tem um lugar muito... Senhor, suba, 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 suba um pouco. Paraquedismo? Tá bom. Eu gostaria de condenar um pouco de paraquedismo. Tá, vou cair no mar, então. Não, 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 eu subo, eu subo bastante. Estou subindo. Ai, está balançando. Está com muita turbulência. Uhul, valeu. Já pulou? Tem que pousar na praia, senhor. Ah, não, acho que eu vou deixar o helicóptero cair. Não, como eu sou um piloto consciente, eu vou pousar. Ai. Foi eu falar pousar, quase bati aqui. Pousei. Ai, vou curtir uma praia. Ai, terminou um dia de trabalho. Vou curtir uma praia.